Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Vamos lá, meu Cameramem, para todos os gostos e para todos os bolsos E para quem tem muito bom gosto Toyota XLI 2009 automático Por que que é bom? Porque esse é um automático com a necessidade que vai lhe atender Consumo, custo-benefício, carro anda bem, não bebe nada E você vai ter um Toyota em suas mãos Entrada parcelinhas de R$ 899 Cameramem, Jetta é um Highline 2011 É 11? 11 Impecável, já vai com o laço aqui Se quiser que a gente entregue com o lacinho azul, entrega Agora, se você quiser que entregue com o lacinho cor-de-rosa Não tem problema, aqui cada um faz o que quer, meu irmão Viu? O laço é seu Entrada parcelinhas de R$ 1.299 Vai, Cameramem Ford Fusion 2006, 2.3, completinho Entrada parcelinhas de R$ 799 Vamos mostrar Nissan Frontier É uma XZ 2.5 4x2 Mecânica Entrada parcelinhas de R$ 1.499 É um Palio, é um Palio Atrativ Menos ar 2012 Entrada parcelinhas de R$ 699 Fiesta, é um 2009 Esse é um Street Ou é um Class Enfim, é um Fiesta 2009 Esse é um pratinha básico Entrada parcelinhas de R$ 499 Vem, meu Cameramem Olha que Toyota Coisa linda, Cameramem Quando a gente fala de Toyota É 2004 Olha o produto ISO 9002 9003 Vila Real Veículos É 2004 É XZI E esse é mecânico Mas se você quer automático Nós temos Entrada parcelinhas de R$ 599 Prisma É um 2010 Direção vidros e travas Entrada parcelinhas de R$ 599 Corsinha Max 2005.8 Aí que lindo Dá uma olhada A qualidade Aqui é assim, Cameramem Tudo com laudo cautelar Não precisa nem falar E tem qualidade Entrada parcelinhas Também de R$ 599 Voyage É um 2010 Completinho Entrada parcelinhas Vai, Cameramem De R$ 699 Vem Siena EL 2012 Completinho Lindo carro Entrada parcelinhas Também de R$ 699 Vou mostrar Fox 14 Completinho Entrada parcelinhas De R$ 799 Feliz foi Adão Que não teve sogra Não teve caminhão Não aguenta Bebe leite Vila Real Veículos Já já tem mais ofertas Evapte Vult Não sai daí